Semana decisiva para o governo no Congresso. Entre esta segunda e terça, o Palácio do Planalto aposta em votações na Câmara dos Deputados. Uma delas é o fim da obrigatoriedade da Petrobras de ser a exploradora única de todos os campos do pré-sal, com participação mínima de 30%. No Senado, a regra já foi alterada e no plenário da Câmara faltam os destaques apresentados pelos deputados ao projeto. O texto base já foi aprovado e prevê que a empresa poderá escolher se quer ou não explorar cada poço. O fato de a gente dar a opção da Petrobras e ela escolher algumas áreas e nós podemos oferecer áreas para outras empresas desenvolverem, é bom para o país. O país vai se desenvolver, nós vamos atrair novas empresas, vamos trazer mais tecnologia, novas formas de trabalho. Eu acho que isso é muito positivo. No Rio de Janeiro, para o maior evento da América Latina do setor, o presidente Michel Temer defendeu as mudanças. Quando se pretende desafogar a Petrobras, digamos assim, e não exigir dela que participe de todos os projetos, nós queremos trazer os setores da iniciativa privada que possam participar, doutor Jorge, deste projeto e possam, portanto, gerar empregos. Além do novo marco regulatório do pré-sal, os deputados aqui na Câmara têm outra missão nesta última semana de outubro. Devem votar nesta terça-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Pelo novo regime fiscal, a partir do ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos a partir do índice oficial de inflação previsto para este ano, que é de 7,2%. Educação e saúde só vão obedecer a regra a partir de 2018. Nós aqui estamos tomando algumas medidas, digamos assim, de um certo aperto administrativo, endurecimento administrativo, basta verificar a questão do teto dos gastos públicos, que é uma medida de natureza fiscal, mas que visa exatamente a reposicionar as contas públicas no nosso país. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos e vale para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O relator da proposta na Câmara está confiante na aprovação em segundo turno. Em todas as votações haverá sim mobilização, porque o presidente Michel tem convicção, tem conhecimento e sabe que precisa fazer as reformas. E vai haver sim mobilização cada vez mais intensa com a base aliada em todas as votações.